Música Assim, surgiu o meu interesse na pré-literatura, que vem desde quando eu já estava no ensino médio. E aí eu comecei a acompanhar alguns youtubers que faziam conteúdo pela internet, alguns instagrams literários, blogs, e aí comecei a sentir o desejo de escrever também, de colocar minhas opiniões, de colocar minhas impressões sobre as leituras que eu fazia. E assim eu vi que a gente poderia ter uma comunidade, conhecer pessoas novas, fazer amizades, através da literatura. E por isso que eu senti o desejo de começar a fazer parte desse mundo também. Vou gostar de fotografia também, né? Sempre gosto de tirar fotos, trabalho com fotografia. E aí, por que não tirar foto dos livros também? E aí comecei a pegar os livros que eu comprava, os livros que eu pegava e fechava na biblioteca, fazer fotos, postar isso no meu instagram. E aí o instagram é realmente voltado para falar só sobre livros. Sobre os livros que eu ganho, os livros que eu leio. E aí eu faço resenhas, faço listas, indicações. E aí outras pessoas que também gostam de livros me seguem, me acompanham. E aí a gente conversa através desse espaço no instagram. O primeiro surgiu de uma amizade com o Jenison, que é um também amigo de Paulo. E aí a gente conversando surgiu essa oportunidade de estar contribuindo também com a literatura para o blog. E aí a gente começou a fazer as colunas todo domingo. E aí todo domingo eu escolho um livro, faço um texto, uma resenha. Ou aí faço também uma lista com dicas de leituras. A gente já fez um curso de leituras sobre livros de terror. E aí toda semana a gente procura fazer um conteúdo voltado para a literatura para postar no blog aos domingos. A partir de dezembro, estarem acompanhando o canal no youtube do blog. Porque aí estaremos fazendo uma estreia com vários vídeos também sobre literatura, mudando um pouquinho esse conteúdo. E aí a gente pretende entrevistar autores daqui da região, valorizando a cultura da nossa região, os escritores da nossa região. E aí a gente vai estar trazendo esse conteúdo para vocês também. Fiquem ligados. 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 O que é isso?